E beleza pessoal aqui é o Draco Jogos Vídeos A Mais Um Vídeo Dessa vez galera eu tô aqui Opa Pra mostrar o novo site Beleza O link tá na descrição de todos os vídeos A parte que vem esse claro E vou começar aqui o site Primeiro quando vocês entrarem Aqui é o início O site vocês podem criar uma conta nele e logar e tal Sabe como é preciso Aqui tem os vídeos Que são os dois últimos vídeos Como o outro foi o do Battlefield de 1942 O outro foi o primeiro Minecraft de todos E quando esse vídeo tá no ar que eu tô fazendo agora Vai ficar o primeiro episódio do Battlefield E esse que eu tô fazendo agora Aqui tem mais informações Que é a descrição mesmo que tá nos vídeos Os meus contatos Que são o Skype As redes sociais tá aqui Minha página não Os dois e-mails E o meu canal Parceiros Que são os parceiros do Do meu canal Do meu site Então aqui É Só vocês clicarem na imagem Que já vai diretamente pro site Pra o canal deles beleza E as imagens do meu canal Que ocorre todos os dias beleza Vou mostrar aqui algumas coisas pra vocês Como vocês vão mandar um e-mail Vocês vão mandar um e-mail Para esse e-mail daqui Vão botar qualquer assunto Não importa Vocês vão botar a foto Do seu canal Assim Seu contato Que é o Skype O nome do seu canal E o link E pronto Seu canal já vai tá aqui Na aba de parceiros beleza Então se você gostou Se inscreve Se inscreve Se inscreve Se inscreve E até a próxima galera Falou